Eeeeeee! Gente, 2015 chegando ao final. Esse ano de muitas conquistas aqui pro canal Unificáveis. Muitas parcerias boas! Olha... Serginho... Ju do Oza Ju Muitos vídeos legais que a gente produziu, né Ju? Pra falar sobre isso, tô brincadeira? Eu nunca aqui no canal. Eu fui na consulta, me parei com os Vidente. Foi bem bacana também. É, Serginho conheceu a Matrix. Isso aí, pô! A invasão é... E o fura olho, que foi contigo, que foi muito marido. Foi o primeiro que me amarei também, tudo mais... Isso! Então foi um ano muito bacana pra todos nós aqui no canal Ano que vem a gente vai continuar firme e forte Com essa galera boa aí, né gente? Me chame galera, é um prazerzão gravar com vocês Aê! Arrasamos gente, arrasamos muito Agora deixa eu te falar A gente fez um vídeo especial De final de ano pra vocês aí Espero que vocês gostem Tá aí, beijo! Tchau! 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 Feliz Natão! Tchau! Tchau!